Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal A Teira da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora vai ser uma oficina de criação de personagens, uma OCP. E ela meio que faz um paralelo, continua, expande um pouco a sociedade tutorial e a financeirização da vida de um a outro OCP que eu fiz. O tema dessa OCP em específico é, deixa eu me lembrar, é a busca pelo monopólio da violência barra poder. Falando meio que poder e violência como se fossem sinônimos, né? Então, o que eu quero dizer com essa OCP? Primeiro ilustrar um cenário mais natural, cósmico, digamos, o que é violência. No sentido natural, sem um conceito significativo, digamos, consciente humano, a violência não existe. Enfim, não existe. Mas podemos pensar que violência é tudo aquilo que priva a liberdade, que determina uma direção, que referencia, que sufoca, que dá uma forma, dá uma identidade por tabela. Por exemplo, o sol. O sol é uma fonte de violência, é uma bola de plasma. Só que a violência dele, ele pode ser entendido como provedora. O que é uma violência provedora? No sentido humano, a gente entenderia como uma violência positiva. Ela causa reações positivas, que, por exemplo, deixa a água em estado líquido, aquece a matéria, deixa as moléculas e o movimento dos átomos em uma velocidade, uma frequência adequada, para que eles se juntem em estruturas mais complexas, moleculares e criem vida. Então, uma violência que provê, através da sua energia, através da radiação e outros tipos de energia que o sol manifesta, um equilíbrio da violência, um equilíbrio da agressão, é um poder que potencializa, que distribui a sua energia, que distribui o seu poder, embora ele seja um poder. Tipo, para Mercúrio, ele é um poder agressivo. Para Vênus, ele ainda é um poder problemático. Para Plutão, ele é um poder ineficaz. É um poder não suficiente. Para Terra, ele é um poder adequado. Ou seja, é um poder em equilíbrio. Então, a gente pensa numa violência, que é uma transformação, que é uma poda da liberdade, ao mesmo tempo um oferecimento de certas potencialidades de liberdade. Essas liberdades são o que o planeta Terra é. Junto a todos os outros sistemas específicos do planeta Terra, que tem a violência magmática, a violência do nosso campo magnético. Enfim, o processo de vida foi feito por seres unicelulares. Então, teve um processo ali de utilização da sua potência e poder, transformando e limitando a liberdade daquilo que a gente quer limitar, que nada mais é do que a transformação da forma. Limitar a potência e a liberdade do, por exemplo, do calcário, dos minerais e consumi-los para virar a sua energia celular é um modo específico de ser violento com o meio. Você consome o meio, tira a sua liberdade, tira a sua forma, utiliza essa liberdade dessa forma para nutrir a si mesmo e, através disso, ganha-se uma identidade, através do consumo daquilo que seria o outro, que, na verdade, é a parte de você agora, em certo sentido. O que eu quero dizer é, então, extrapola isso para o campo social. O que é a busca do monopólio pela violência e o monopólio do poder? Num campo humano de sobrevivência e focado principalmente no que é significativo para a gente, que, enfim, é o nosso sistema moral de apego à supressão de necessidades, ou seja, se alimentar. Quando a gente se alimenta do meio ambiente, a gente busca o monopólio da sobrevivência e o monopólio da sobrevivência é o monopólio de consumir o outro violentamente, porque muda a forma do outro, literalmente. Transforma a forma do outro na nossa forma. A gente consome o outro. Então, é uma violência nesse sentido positivo também, porque nos faz ter subsistência. É uma violência de manutenção da nossa forma. Como ser vivo, no caso. Essa violência vai tendo graus de interações entre indivíduos, entre semelhantes. Essa busca, essa busca pelo monopólio. A busca pelo monopólio é a busca pela dignidade. A busca pela dignidade é a busca por evitar o sofrimento. Evitar o sofrimento quer dizer evitar ausências, evitar necessidades. É a busca pela perfeição, é a busca pela indestrutibilidade, é a busca pela ser uma pessoa inatingível, uma pessoa invulnerável. É a busca pelo poder. É a busca pelo controle. Em certo sentido, é a busca pelo processo divino de ser pleno. Nisso, tem a sobrevivência. Sobrevivência é a competição. Competindo principalmente com o meio, se adaptando, enfim. Sobrevivendo, literalmente. Consumindo e evoluindo, teoricamente. E evoluindo no sentido também de ficando mais complexo e mais potente. A sua sobrevivência fica mais potente, a busca pelo poder. E a busca pelo monopólio do poder. E o monopólio da sobrevivência se torna mais potente. Por exemplo, domesticar plantas, domesticar animais, é um modo violento de lidar com o meio. Você literalmente muda a forma de vida, a forma de reprodução, a forma de locomoção, os destinos aleatórios que um animal inicialmente teria. As vacas, os bois, os cavalos, os cachorros, os gatos, os frangos, os suínos, enfim. Os vegetais em geral, todos eles. A natureza. Você cria uma violência. Você violenta o ambiente, em certo sentido. Só que é considerado moralmente positivo quando ele traz otimização para a sua espécie. A espécie como um todo. Por exemplo, você não passa fome. Por exemplo, você tem uma boa colheita. Por exemplo, você, enfim, eliminar as pragas, que seguiria matar seres vivos. Ou eliminar predadores, que fazem mal a sua... Enfim, eles ameaçam a sua sobrevivência como indivíduo. Ou como coletividade. Isso entra. Isso é introjetado dentro das relações humanas. As relações humanas refletem essa coisa. E é a busca do monopólio da violência. A busca do monopólio da segurança. A busca do monopólio do conforto. Que reflete-se em poder. A busca do monopólio do poder. Quando a gente interage uns com os outros, numa interação política-social, a gente busca ter vantagens individuais ou vantagens de grupos específicos. Por exemplo, você guerreia com outros grupos humanos por recursos. Ou por território. Ou por... Aí é a graça. Por ego. Por poder. Por manutenção da sua linguagem. Por defesa da sua moral. Por defesa do seu modo de vida. Por defesa das suas tradições. Então, aquilo que representava na sobrevivência, que era a manipulação e o domínio do meio, que era a violência para com o meio, ela é internalizada dentro do próprio meio humano. E a gente tem conflitos. Conflitos, eles são a busca por saciar necessidades. Por exemplo, necessidades sexuais. Então, você pode estuprar. Ou você pode agredir. Ou você pode querer dominar o outro para saciar uma das suas necessidades. Uma das suas carências. E nisso, você ganha, não completamente o monopólio, mas parcelas gradativas de poder. Então, a busca pelo monopólio do poder é a busca pelo poder absoluto. Ou a busca pelo monopólio da violência acaba refletindo a violência absoluta. A violência absoluta é ser o quê? Adivinha? Deus. É a busca pela divindade. Porque a divindade não é refutada. A divindade não é contrariada. A divindade não é ameaçada. A divindade faz o que ela bem entende. Ela tem a liberdade absoluta. Ela tem o medo ausente. Ela tem o prazer absoluto. Ela tem o domínio de tudo absoluto. Ela tem o ápice da sua potência. O que um ser humano individual quer? Como eu falei, a tendência a não ser ameaçado? Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, moralmente. todas as coisas que você tem como posse de você. Eu estou me colocando aqui na roda. Eu estou aqui a propor essa teoria indiretamente propondo um monopólio, ou uma gradação de poder, ou uma gradação de violência, onde eu tomo um território, uma posse da realidade, uma posse do significado do sentido, uma posse do discurso, da ética, não sei, você escolhe. Eu estou colocando aqui e ameaçando, por exemplo, a diversidade da sua interpretação. Porque se caso você quiser ter um monopólio do poder, você vai fazer o quê? Vai negar, discordar, tentar refutar. E muitas vezes, quando a refutação não é o suficiente, você diminui a pessoa. Que é você criar hierarquias. Ou seja, esse conhecimento é inferior ao outro conhecimento. Essa moral é inferior a outra moral. Esse poder é inferior ao outro poder. Essa violência é inferior a outra violência. E quando você se toma dono da violência, dono do poder, você não é mais a violência. Você joga a violência para o terceiro. Por quê? Porque você é o ser perfeito. Quando você é o ser perfeito, você não tem imperfeições. Ser violento é uma imperfeição. Ter poder é uma imperfeição. Então você anula isso, porque você já alcançou isso, e não põe mais o mesmo nome. Você põe o nome de quê? Conhecimento. Ciência. Realidade. Moral. Ética. Adequado. Então, o poder de dar à linguagem um significado, e ignorar que é um modo violento de manifestar a realidade, um modo violento de determinar, de limar a liberdade das coisas, muda de nome. Então a violência é intrínseca e inerente ao ser humano. O poder é intrínseco e inerente ao ser humano. E a gente tem a busca do monopólio da atividade como espécie humana. A busca do monopólio do poder como espécie humana. É um percurso. As consequências são essas, quem te vê ao redor. Homens tentando a sobrevivência, melhorando a sua capacidade de domínio através da violência, através do poder do meio. Gerenciando a própria estrutura social através também, enfim, da criação de métodos de vida, de cultura, e de métodos de definição do que é aceitável e do que não é aceitável, que é o poder positivo e o poder negativo. O poder positivo é aquilo que convivemos com a diversidade. O poder negativo é aquele que não convivemos com a diversidade. E aí tem exemplos absurdos. Por exemplo, hoje em dia a gente não convive mais com a, por exemplo, o canibalismo. A gente não é mais canibal. Tem algumas sociedades tribais, no sentido neutro, sociedades originárias que praticavam esse rito, que praticavam o sacrifício. Outros cultos mitológicos religiosos, que são também filosóficos, são também racionais, são também científicos. Porque a ciência deles era essa. A pegada é, a gente nega isso como ciência, a gente joga no campo da mitologia, que é um modo violento de diminuir aquilo que não é científico, é um modo violento de racionalizar através da nossa posição de poder aquilo que não é adequado, é um modo de criar estamentos, organizações, ordenações e limitar a liberdade através da expressão, através da linguagem, através do significado imperante dentro das relações humanas. Para vocês verem como é a gente é. E aquilo agora que era o canibalismo, que eram os rituais e sacrifícios, não são considerados adequados no nosso contexto moral, no nosso contexto contemporâneo. E é considerado como, sei lá, enfim, primitivo, para usar a palavra. Então, o modo de usar a violência, usar o poder, ele varia. A gente criou instituições, localizações de poder agregado para administrar a sociedade. O monopólio da violência é estatal hoje em dia. Mas, para além de estatal, ele não é só estatal, ele é aquele que tem hierarquia superior ao outro. Por exemplo, o que acontece quando você é professor? Você ensina. É o monopólio de limar a liberdade da pluralidade do conhecimento. É o modo de limar e racionalizar a realidade. É o modo de ensinar o outro. Tudo bem, garante sobrevivência, adaptação, porque é um poder positivo. Mas, ele é um poder positivo que também tem o chicote. O que você faz quando uma pessoa não aprende? Você pune ela. Como é que você pune a pessoa? Ou você dá nota, ou dá nota vermelha. Ou você isola ela, por exemplo, dizendo que você é obrigado a aprender, que você é obrigado a se adequar, a adquirir esse tipo de postura, adquirir esse tipo de conhecimento, adquirir esse tipo de cultura. Porque é um modo de você se tornar parte da sociedade. Então, é uma violência. Mas, é uma violência no sentido positivo ou negativo. Positivo no sentido de que você está tentando fazer o outro ser aceito, porque você está tentando torná-lo um igual, torná-lo um instrumento da sociedade, um ser social. Mas, é negativo no sentido de que ele não pode ser ele mesmo. Sabe-se lá o que ele queria ser. Então, ele é moldado. Socialmente moldado. Isso é um modo de violência. Esse modo de violência é feito de maneira escalar. E ampliando a... Enfim, a dimensão. Por exemplo, novamente, quando você põe uma tradição cultural superior à outra. Não no sentido de educar o filho, de educar as pessoas na escola, educar as pessoas na família. Mas, de você chegar e falar, a religião é certa, essa religião tem um Deus específico. E essas são as consequências, se você não for seguir a nossa religião. O que aconteceu na nossa história, não tão longínqua, de você ter inquisição, de você ter doutrinamento, de você ter conversão. O que você está fazendo quando você está convertendo alguém? Inserindo uma violência positiva e negativa. Positiva no sentido de que você quer trazer o outro para perto. Negativa no que você quer submeter ao outro a sua própria crença. Ou submeter ao outro a sua realidade. Que é conversão. Pode ser negativa no sentido de você aniquilar a cultura alheia. Ou de você sobrepor a cultura alheia. apagar ou aniquilar no sentido de assimilar, de degustar e de corromper. De modificar internamente. Que é o que acontece, por exemplo, quando a cultura de comércio, de consumo, entra numa outra sociedade. Que é nada mais, nada menos do que os Estados Unidos chegar e falar, essa é a nossa multinacional. E você vai ter que comprar esses produtos. E queremos comprar em troca, matéria-prima. Ou alguma coisa assim. Queremos que você seja violentado pelo nosso modo de vida. E que você abraça o nosso modo de vida e ache ele normal. E que viva conjuntamente comigo com o nosso modo coletivo de vida. Que é a violência. Que gera no planeta que é onde a gente vive, o que é violentado, né? Porque ele é passivo, teoricamente. Então a gente tem a busca do monopólio do poder, a busca do monopólio da violência, para com o meio ambiente. Aí tem a busca do monopólio da sustentabilidade. Que é o poder positivo, que é você não agredir o meio ambiente, mas viver, conviver e estar ao lado do meio ambiente. Para que ambos consigam se nutrir coletivamente. Então é uma outra pegada de usar o poder. E o poder não é negativo nem positivo. A violência também não. Mas a busca do monopólio da violência é uma busca de competição. O ponto é, Se você é uma pessoa que, digamos, quer que a natureza seja respeitada, e tem uma outra pessoa que quer, por exemplo, a busca do monopólio da violência, agregando o poder à sua fazenda, ou ao seu modo de vida, ou à sua tradição oligárquica, ou à sua tradição, digamos, enfim, de elite, e ele se vê ameaçado, o que que quem se vê ameaçado faz? Luta. E luta como? Com violência. Então tem um sistema, que é um sistema complexo, que é um sistema cultural, que é um sistema social. Esse sistema, ele tem vários partidos, vários subgrupos, várias tendências ideológicas, que são poderes, que são violências, nada mais, nada menos, fazendo do que guerreando pelo monopólio do poder, pelo monopólio da cultura. O monopólio do indivíduo, que é o, digamos, o capitalista, é o monopólio do livre comércio, da submissão, de um modo de vida específico, onde ele consiga acumular segurança, acumular necessidades. Aí tem a distorção, como eu falei, esse vídeo entra junto com o tutelar, que é a sociedade tutelar, do vídeo anterior, um dos vídeos anteriores que eu fiz, e junto também com essa financiarização da vida, que é o acúmulo de poder. E quando você tem essa busca pela violência, essa busca pelo monopólio do poder, você também tem a busca pelo monopólio da razão, pelo monopólio da verdade, pelo monopólio do conforto. E nisso você vai ter conflito com qualquer coisa que te ameace. Quando você defende uma espécie de modo de vida capitalista, modo de vida liberal, você está competindo com aqueles que são ferramentas para você dar manutenção desse modo de vida. todo mundo tem poder. Um pai tem poder, você tem poder, eu tenho poder, eu estou poder do discurso aqui, eu estou literalmente aplicando o poder e aplicando a violência aqui, transformando a forma, mudando a liberdade da forma para uma forma determinada, que é uma forma de discurso, que é uma forma de episteme, que é uma forma de razão, que é uma forma de análise, crítica ou não. Quem tem o monopólio cultural do comércio, que é o monopólio da posse, tem a financiarização que se aloca na simbologia do dinheiro, na simbologia do, enfim, da moeda, da alocação do poder em matéria, digamos, em moeda de troca, esse poder, ele é violento. Porque quem tem dinheiro tem mais poder, quem tem posse tem mais poder, quem tem mais território, isso é humano, território tribal, tem mais poder, tem mais possibilidade de plantar, tem mais possibilidade de colher, tem mais possibilidade de construir, tem como defender a sua comunidade. O ponto que a gente viu num mundo mais ou menos globalizado, com um monte de comunidades diversas, comunidades com interesses diversos, guerreando umas entre as outras, com ideologias das mais diversas, que tem consequências das mais diversas. Uma ideologia puramente competitiva de domínio, digamos, de colonização, de imperialismo sobre o outro, que é o que é vigente e que é de onde o capitalismo bebe, de onde o capitalismo se nutre, que é a origem dele, que é meio que a base ideológica dele, ela leva a certas consequências, que, por exemplo, é a exploração desenfreada do meio ambiente, é o acúmulo desenfreado de poder, é o acúmulo desenfreado de suprir as suas necessidades básicas de afeto, de, enfim, psicológicas, que vicia, é um poder completamente viciado, que busca manter hierarquias sociais muito sólidas, é a mesma coisa do professor para o aluno, o aluno, ele pune, quer dizer, o professor pune os alunos para que os alunos se aculturem, para que os alunos entrem nas rédeas, um rico, um bilionário, ele pune a sociedade para que a sociedade continue submissa ele, porque a fonte do poder do professor são os alunos, a fonte do poder do bilionário é a coletividade social, então o sistema ele é programado, um sistema que acumula poder e acumula violência, acumula literalmente o domínio da violência, porque o poder ele compra o exército, ele compra as instituições, as instituições trabalham para aquele que está no topo do poder, digamos, no topo da violência, o cara que ele não é necessariamente o monopolizador, porque ele depende de inúmeras coisas que garantem que ele seja um possível monopolizador, mas o conflito de interesses, o conflito na sociedade é uma guerra constante, então o poder dele está sempre sendo ameaçado, e pelo poder dele está sempre sendo ameaçado, é que a violência tem que ser ainda mais aplicada, e o poder dele está sendo ameaçado porque ele está literalmente está sendo ameaçado pelo meio ambiente, não está sendo ameaçado só pelos seres humanos, o meio ambiente está ameaçando o poder dessas pessoas, se o meio ambiente colapsar, essa pessoa perde a sua capacidade de violência, e ela vai sofrer violência em vez de submeter violência, ela vai virar vítima, todo bilionário, todo ricaço, todo político que acaba sendo corrompido pelo poder, porque o poder corrompe, ele vicia, ele deixa você distorcido, e a violência que você acaba aplicando ao exercer esse poder é a manifestação dessa distorção, então todo poder corrompido e violento e distorcido que acaba tentando buscar o monopólio, buscar a sua necessidade de sobrevivência, suprir a carência de dor, ser imperativo, divino, voltando àquela metáfora, ser intocável, ser enfim, invulnerável, todo mundo que busca e a humanidade como um todo, o ser humano como um todo busca o monopólio do poder, busca o monopólio da sobrevivência, acaba distorcendo-se em individualidades, em segmentos de interesse e acabam localizando o monopólio da violência em setores da sociedade, não necessariamente monopólio pleno, porque a violência é exercida de acordo com a cooperação das partes, as instituições que são o braço armado que gerencia o mundo, pode ser, por exemplo, o modo de vida, a cultura é violenta, o modo de vida consumista é violento, o modo de vida científico, acadêmico é violento, o modo de vida que não coopera e não coexiste, mas sim governa e sim afunila e sim controla, ou seja, que tem um acúmulo de poder um acúmulo de violência exerce novamente a sua potência de sobrevivência e para ele sobreviver ele vai usar todos os meios necessários como parcela privilegiada na sociedade financeirizada onde o capital é a expressão da violência e a expressão do poder onde a posse ela coloca e determina a vida das pessoas e determina a liberdade das pessoas e determina o que as pessoas são ou como elas vivem o que elas podem ser isso no sistema social como um todo como eu falei desde a família desde o pai exercendo a sua liberdade e o seu poder e a sua violência com os seus filhos tanto o líder de uma comunidade o líder de um velarejo exercendo o seu poder com N consequências como eu falei pode ser uma violência positiva pode ser uma violência negativa pode privar as pessoas de recursos ou pode distribuir todos os recursos de maneira equidistante de maneira equilibrada para todos os membros pode ter o preconceito pode ter a segmentação de diferenças pode ter a agressão por raça agressão por sexo agressão por cor porque ameaça o poder porque o poder se corrompe quando o poder se corrompe ele começa a agredir o outro agredir de maneira xenófoba de maneira racista de maneira sexista de maneira machista agredir e usar esse poder de maneira violenta criando a pobreza criando a miséria tomando posse dos recursos tomando posse da terra tomando posse da água tomando posse da cultura tomando posse da linguagem tomando posse da alfabetização às vezes alfabetizando os outros para que eles sejam instrumentos para serem usados para dar a gerência e a manutenção do seu poder que aí é um poder mais sistêmico estruturado onde você maneja e guia literalmente faz uma domesticação da sociedade como você domesticou as plantas como você domesticou os animais você domestica segmentos da sociedade para que eles compram funções específicas para que essas funções específicas continuem dando a manutenção dos seus privilégios do seu poder específico que nada mais é do que manter o status social o status quo isso junto dos mecanismos de corruptela da dututoria da dututoria virar um ditador do dututor virar um modo opressor e para além de um guia um enfim um escravocrata ou algo assim então esse é o monopólio a busca do monopólio da violência a busca do monopólio do poder a busca da enfim da invulnerabilidade através das carências que você tem como ser falho como ser efêmero como ser que está fracassando em ser subsistente de maneira plena que não seja divina então é uma carência humana o ponto é como regular esse monopólio ou buscar esse monopólio ter uma violência positiva esclarecida nesse sentido e um poder esclarecido e positivo também para quando você educa para quando você molda a liberdade quando você guia a liberdade quando você domestica a sociedade ela seja plena para todos os membros da sociedade e não para parcelas e não afunilha em pirâmide e esse é o ponto o ponto é sempre vai existir violência sempre vai existir sobrevivência sempre vai existir competição sempre vai existir diferença sempre vai existir pessoas que pensam diferente pessoas que agem diferente pessoas que raciocinam diferente e o quanto elas devem ou não ser excluídas varia as liberdades devem ou não ser gerenciadas pela lei pela moral pelo braço armado varia e o como a sociedade está estruturada agora é o presente como vai ser estruturada depois eu não sei o como ela é estruturada historicamente reflete isso que eu falei aqui no decorrer desses quase 30 minutos de fala então a busca pelo monopólio da violência reflete a natureza só que agora é significada através de um âmbito social humano um âmbito antropocêntrico ela é revestida com novos significados com novos sentidos com novos propósitos com novos entendimentos e ela ganha novas palavras que a revestem como eu falei é aprendizado ciência moral é tudo violência é tudo poder é tudo moldar a realidade e o mesmo modo que eu estou fazendo aqui é modo crítico também é um modo de reanalisar reconstruir desconstruir é violento e é exercer poder o poder ele não está na simbologia não importa se você tem um bilhão ou você tem um real o poder está na fé está na crença um milhão de notas propriedade não vale nada para um indivíduo se a sociedade não suprir e não acreditar e não deixar esse indivíduo estar nessa posição de poder o indivíduo ele é tão equivalente quanto outro indivíduo ele não tem nada mais que um outro indivíduo tudo isso é um palco é um teatro é um sistema é um sistema programado para ser assim e sim esse cara tem o mesmo valor não importa se ele tem tudo que a sociedade ela fomenta que esse poder dele seja materializado mas ele é completamente ilusório absurdamente ilusório é como se fosse fumaça desaparece quando ele morre no caso ou desaparece quando a sociedade resolve dizer que ele não tem poder se digamos temos um líder numa vila ditatorial e digamos tem 100 habitantes na vila e 99 dos habitantes 99 habitantes ou seja viram as costas para o líder o que ele vai fazer que poder ele tem quem ele é então a gente está no sistema e na sociedade programada nesse tabuleiro aqui nesse teatro fomentando com que as pessoas consigam ser poderosas e agir e delimitar e determinar a liberdade de todas a população de todas as pessoas que estão em certo sentido submissas em certo sentido cumprindo um papel específico trabalhando para dar manutenção dessa casta ou desse cara que é empoderado isso tanto no sentido de professor quanto no sentido de cientista quanto no sentido de moral de ética quanto no sentido de realidade tudo bem tem consequências específicas por exemplo quando você domina a tecnologia e domina o meio ambiente como por exemplo eu falei no começo aqui de você adestrar de você domesticar alimentos domesticar animais para você ter um grau de sobrevivência se você mudar a relação com o poder a relação com a violência muda também as consequências que isso causa se você for anti-ciência por exemplo e não quiser tomar vacina porque você exerce a sua violência o seu poder sendo uma moral específica negativo a esse tipo específico de comportamento humano tem as consequências as consequências são ter vírus ter doenças ter pessoas morrendo então o ponto é isso é positivo ou negativo existencialmente é neutro dentro do campo humano a gente considera como negativo então ter um poder positivo é ter uma regulação desse poder aí você vai usar uma racionalidade humana de moralmente pôr a vida como um patamar insubstituível indispensável e através disso o objetivo final sendo a vida os meios que você fomenta que são meios violentos que são meios de poder para se adquirir a vida e a sobrevivência são meios justificáveis então vacinato toda a população é justificável mesmo modo distribuir renda distribuir alimento é justificável porque provê a vida para os outros distribuir propriedade no caso também distribuir poder é aquilo que faz o poder ser positivo mas distribuir poder também significa esclarecer distribuir o conhecimento distribuir adequadamente não punitivamente não sendo uma sociedade punitiva usando a violência é um poder positivo tem uma violência adequada a violência adequada é uma violência esclarecida quando a violência se torna esclarecida ela ainda é violenta ela ainda é transformativa ela ainda é ativa ela ainda continua transformando o meio transformando a vida transformando a moral transformando as relações mas ela é uma violência que ela não enfim ela determina a realidade mas ela é uma violência que ela no sentido moral utópico no sentido moral ideal ela enriquece as relações humanas então é essa a moral da história e essa é acho que eu acabo por aqui porque eu já estou me estendendo demais mas existe sim violência positiva e existe poder positivo e o monopólio de um poder e de uma violência positiva é um monopólio distribuído é um monopólio que não acumula é um monopólio que não é pirâmide é um monopólio horizontal onde não tem hierarquia toda sociedade que tem hierarquia vai ter uma violência injusta vai ter o que a gente chama de monopólio do poder quando a hierarquia dissolve mas ao mesmo tempo consegue cooperar e coexistir para coletivamente como espécie ter um êxito ser bem sucedido aí a violência não é uma violência que vai maltratar que vai agredir que vai violentar os membros da sociedade ou mesmo o meio ambiente tem isso também né e é isso bom a gente é não vai ser perfeito ainda não vai ser divino mas a divindade só é alcançada não pelo indivíduo mas sim pela espécie e logicamente que a divindade ela pode tentar por exemplo ser violento ao ponto de sobreviver a ausência do sol que é aquilo que é a violência do equilíbrio daí você tem que criar um novo equilíbrio para você suplantar digamos existencialmente a relação harmônica que você tem com o sol porque você sabe que o sol não dura para sempre ou mesmo com os meteoros com as outras galáxias com as coisas de ficção científica que a gente conhece bem que é a busca pela permanência da humanidade como espécie existindo ainda né depois de muitos e muitos milhões de anos ou a nossa extinção como todas as outras espécies que foram subjugadas pela violência e subjugadas pelo poder alheio pode ser um poder simples quanto a ausência de um sol mas é isso pessoas e até mais falou pessoal não 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 não